Katerine? Que jogo é esse que saiu no Steam? Da Platinum, eu acho. É um jogo antigo de PS3. Não sei nem como é. É meio puzzle, eu acho. Nossa, eu tava afim de jogar um puzzle que não fosse Picross, hein, véi. Professor Layton. Tô jogando Picross desde que eu cheguei na Alemanha, velho. Tô quase zerando o segundo. Eu não terminei o 2 ainda. Quando eu parei na metade, ó. Você tá ligado o Clip Picross? Sim. São muito mais puzzles. O último tem 60 puzzles, velho. O último tem 60, velho. Eu fiz por 50, já. Carai. Eu só preciso terminar o jogo base pra liberar o resto, assim. Clip Picross é só um mais Picross, né? Só que você monta uma figura grande. É, que daí no final você monta uma figura bem grande. É. No caso, esse... Esse último aí... Quanto que é? Acho que é tipo 120 por 120. Caralho. Eu acho que acharam um glitch que deixa os personagens tudo pretos no Smash. Ah, eu vi isso. Pode começar? Mas dá pra fazer isso no Rivals sem glitch. Isso que é legal. Tá, vou começar. É, só falta Rivals ter divertido que nem Smash. É. É. Só falta... Não, só falta... Vamos ter personagens que nem Smash. É. Divertido ele até... Nicolas Cage? Não tem personagens. Mano sim. Vai jogar com um carro preto e branco aí? Que? Espera, espera. Noir. Ah, tá. Ah, ok. Pô, já tem um monte de glitch esse jogo, né? Pets tem que ocorrer muita coisa. Ah, em fevereiro aí um mega pet. É... Tá de time aí? Não. Não. Ah, triste. Vou aproveitar esses últimos segundos com essa coroa. É. Tirar vários screenshots bem rápido. Ah, não! Eu caí da sala. Ah... Tá bom, vou tentar entrar bem rápido. Já é, vou começar a corrida. Olha aí, ó. Ô, o Victor no Zahack, velho. Sempre cai no meio. Nossa. A minha internet só morreu, velho. Tô querendo o Mi. Ah, é o Trump, ó. Tô querendo o Mi. Tô querendo o Mi. Ah, é o Trump, ó. Tô querendo o Mi. Tô confundindo o Mi. Ele achou que você era... Ele achou que seu Mi era o Gurgel. Ah, dá pra ser só o Nick Cage. O Mi do Nicolas Cage com o... O Capacete do Kirby, velho. Ah, eu não vi o Mi. Tô querendo o Mi. Ah, eu não vi o Mi. Tô querendo o Mi. Eu acerto o tempo e todo mundo me passa. Será que você acerta mesmo? Eu sei. Saiu foguinho. Saiu foguinho. Saiu foguinho. Tem vários níveis diferentes de foguinho, cara. Sim, sim. É, então. Você pode estar acertando menos. É, é logo depois que dá o segundo a pica. Sim, então. Saiu foguinho. Tem um foguinho que é o mais longo de todos, que é o melhor. Já que eu nunca lembro o timing deles, ó. Ah, não. Ah, droga. Não acredito. Vé, você só escolhe em pista que não existe, velho. Que? Mano, é Mario Kart! Ah, desculpa. Na próxima eu boto Interlagos. Essa foi ótima. É a clipe antes. Eu sou o que está aqui no início. Boas minhas. É escupista que é curva, não é curva. É escupista. Caralho. Você jogou pouco essa porra, velho. Se você jogasse, você ia conhecer as pistas. É. Joga os cup depois sozinho. Em vez de jogar Fortnite, joga os cup. É. Eu não jogo Fortnite. Não. Não. Esse jogo é um jogo de boaça pra você jogar no Joy-Con, velho. Sim. A maioria dos jogos é, na verdade. Não, no Joy-Con é ruim. É pequeno pra caralho. Doe a mão. Doe a mão. Doe a mão. Eu uso Joy-Con de boa. Eu, normalmente, sou um cara que reclamo bastante da Joy-Con e eu acho que esse jogo é ok. A gente oficialmente rolou. Splatoon que eu acho zoado jogar no Joy-Con. Ah, não. Na real, tem poucos jogos que é bom jogar no Joy-Con. Tipo esse. É o que? Zelda é de boa. Mario Odyssey é de boa. Zelda é de boa. Não sei de onde se chega isso. Zelda é de boa jogar no Joy-Con, velho. É horrível. Tem um jogo de tanto destreza assim pra ser ruim. Não. Ah, merda. Splatoon que eu acho ruim jogar no Joy-Con. O tamanho do Joy-Con é o tamanho, velho. E o analógico. Mario Odyssey é de boa também. Ah, é. Depende do tamanho da sua mão. É verdade. Tem algum jogo que é melhor jogar no Joy-Con. Vamos fazer um Joy-Con chegando. Picross é de boa jogar no Joy-Con. Picross. Ah, não. DK é de boa também jogar no Joy-Con. Super de boa, DK. Agora Mega Man acho que não é. Não joguei Mega Man no Joy-Con. Smash é literalmente tortura jogar no Joy-Con. Ah, eu joguei online no portátil umas vezes já. De boa pra mim. Mas é melhor no Pro Controller. O Elton curtiu a do Interlagos também. Eu nunca consigo usar o C-Stick na direção que eu quero. Pois é. Ah. É porque eu não costumo usar muito o C-Stick, então é. Faz sentido. É, aí é melhor pra você. É, faz sentido. Aí é melhor pra escrever. É, eu não sou tão bom assim. É melhor, mano. Quando você começa a se dedicar nesse jogo, ele começa a ficar menos divertido. Joy-Con serve pra nada. Nossa, calma, Elton. Também não é assim. É. 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 Pais Platon eu acho bem ruim, mas pros outros jogos eu acho bem de boa. É, Joy-Con é só pra você entender. Joy-Con serve pra você entrar no menu de controles e conectar o Pro Controller. Ah, meu Deus. Pilot, continua. É, pra isso. Que legal, um controle que encaixa. Vamos comprar. É, é exatamente pra isso. É só pra isso que eles fizeram Joy-Con. A Nintendo é muito esperta no marketing, né? É. Como é que a gente pode juntar Lego e videogame? É, e daí pra não satisfeitos com isso eles pensaram, como a gente pode juntar o videogame e a caixa do videogame. É. 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 É um labo, né? Eu estaria falando no horrores, já. É. É caro, velho. É, caro. Já encontrou aí pra vender? É, um labo, hoje a gente tava ganhando Minecraft, velho. Ah. É, tipo, falando, ah, é, ia ser legal se os clientes for criar as próprias coisas. Teoricamente dá, mas é, tem que ser muito criativo. É. É. Mas tem um interface lá de programação visual muito boa. É. Cara, qual o jogo? Labo. Labo. O que que eu fiz? Ah tá, eu trouxe o teu ultrapassa Começa as suas ultrapassagens, par Pais Maldito! Ah não! Roubou minha buzina Nicolas Cage, casco azul Ah não Sério? Não, eu tô pedindo pra ele usar, só isso Tá bom Ah, eu tô pra controlar as armas Gas, gas, gas Joycon é igual a Internet Explorer? Que? Caraca, ninguém passa a ser fã Eu quero casca azul Eu quero café Ah não, tá o casco de minuto Para! É... Tá o casco? É isso que você pediu? Não! Para! Casca azul? É isso que você pediu? Era usar isso ou perder Ah não, pegou em mim essa posta Puta que pariu Agora que eu usei o honk Deixa que tá tecendo Você comota a música lá do Celeste A do Mirror Temple no Beside Ah, minha matemática falhou E não cortou Nossa, ainda bem que você não soltou Será bem que a propaganda Eu estava olhando pras trás Tem a internet clara pra ninguém Tudo bem, tudo bem Dá pra ganhar ainda Nossa, a internet tá muito ruim É, senão consegue nem voltar pra sala né Não, eu já desisti Que tipo, o jogo nem entra num modo online assim Ele nunca começa O cara tava jogando nos médicos tudo assim, velho. Não, tava muito melhor, agora tá horrível. Tipo, não tá nem mandando mensagem no Discord. Não sei como a call tá funcionando, acho que é problema no meu, tipo... Que que é essa medalhinha que vocês têm aí? Que medalhinha? Esse círculo com raio. Isso é uma fase que a gente colheu. É o relógio. Ah, tá. Electrodron é uma boa fase. Opa, baladinha. Baladinha. Nada melhor pro outro. Nada melhor pra sexta-noite do que uma baladinha. Bilgeron baladinha. Opa, baladinha. Daru, Nessant Storm. Daru, Nessant Storm. Ah, maldito. Daru, Nessant Storm. Daru, Nessant Storm. Daru, Nessant Storm. Daru, Nessant Storm. Tem carro? Deixa, tem carro. Aqui não. Não, carai. No Brasil. Sim. Beleza. Ué? Que que o Fantasminha faz? Roubo o item de jogo Roubo o item de jogo Você fica transparente e não leva nenhum dano Foi o meu Não, não, não Caramba galera Não, roubaram o meu honking Mano, o Jock cai numa parra da fase Eu nem sabia que existia Eu acabei de fazer Uma besteira muito incrível Ai ai Tu salvou o primeiro lugar Tu usou o honking Não, o que? Pfff, você não pode provar Obrigado, obrigado Personagem de Smash Caralho, tem um bullshell mano, como assim? Não caiu o bullshell Nossa, olha onde o bullshell caiu Mano, ele caiu num lugar que Eu nem sabia que dava Ele caiu igual o meu clipe ali É? Ah, macaco sai daqui Porra mano Eu pipoquei demais Nessa partida Nossa mano Acabei de ver o curjão destruindo Até o câmbio me passou Sim Caralho 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 Não, animal, porque eu fiz isso Eu vi isso na minha pista de baixo Eu vi isso na pista de cima acontecendo Na pista de cima acontecendo Eu vi isso Ah, que ódio Hoje eu... Hoje eu não to pra baladinha Ah, eu pipoquei Eu ia passar você no ataque Eu pulei a cerca Eu pulei a cerca Eu pulei a cerca Nossa, ainda teve alguém em quarto? Quem é? It's me Quer jogar first? Entrei Uma sala privada, é só entrar Oi Fast Olá Como é que... Oi Melhor a corrida Tá moindo Muito bem Ah, essa música Caralho, esse jogo é muito bom Essa música não é muito bom É Celeste Valeu, valeu Nicolas Cage, mas... Deu Da pra te investigar Sim É uma das versões que sai de uma mundo aí É uma das versões que sai de uma mundo aí A música do Summit é muito boa também A música do Summit é muito boa também Da última fase A... A normal? É a normal Ele é bom, velho Ele é bom sim Ah não, o cara já meteu o Trump aí É É o Trump e o Trompa Meu Deus Make Mario Kart great again Que cartelinha? Se você tá com a sua carteirinha de estudante aí Se você tá com a sua carteirinha de estudante aí Se você tá com a sua carteirinha de estudante aí Você viu a mensagem que eu mandei no grupo da Paçoca? Eu segui Mas eu não tenho Grupo da Paçoca É o grupo da Paçoca, velho Qual o problema? Vocês tem um grupo avulso aí, vocês dois É da Paçoca, caralho Você também tem com o Luiz, caralho Tem um grupo ele e o Luiz Grupo dos bicos Grupo da Panqueca Grupo da Panqueca Grupo da embalagem da Paçoca Grupo da Panqueca em forma de pinto Então É que eu vou Eu vou comprar uns ingressos pra um negócio Daí Talvez eu tenha que apresentar a carteirinha na hora Aí eu vou tentar apresentar foto Só que uma das meninas que vai Ela tá viajando e ela não consegue mandar Então tipo A minha ideia era mostrar uma outra carteirinha E na hora de entrar ela mostra a dela Só que pra comprar talvez eu precise de uma Pera, você tá falando de cometer fraude? É isso? Não, não é fraude porque Eu vou comprar uma meia pra um estudante Você tá falando que eu conheço uma menina então é isso Não é fraude Ah não, blusheu não Essa música ultimétil Toma, Trump Um casco vermelho é pouco Toma, Trump Porra de relógio, velho Sempre caiu nas engrenagens Você não precisa subir elas não, você pode ir pelo meio Hummm... O porra, Sato! O que se jogou? Está jogando personagem que nem nesse jogo ainda! Claro! Se o jogo não tem personagem, tem que jogar que não é desse jogo. Só joga com o que, velho? Com Winkly. Haha, eu jogo com Winkly também. Olha legal. Também, no Smash. Ah, primeiro! Não! Posso chegar aí. Sai daqui, Trump! Sai daqui! Ah, obrigado, Sato. Eu juro que eu não vou fazer nada ilícito. Entra aí, Ferd. Ih, empatou! Quem vai decidir o Vitória? Vai ter mais x1 secreto? Com licença, senhores. Mas quando vai ter jogo bom? Que jogo bom? O mundo não funciona assim não, Mario Kart está errado. Ok, estou entrando. Calma aí. Ué, jogo bom já está rolando. Só entrar. Ou... Só entrar numa... Aí, Febz entrou. Pô, você ficou em cima de mim, velho, na listinha. Só esqueci a cota de gorila. O lead com mais aceleração. Nunca joguei com ele assim. Colhou o kart e me avisei, Febz. Ah, essa música é muito boa. Valeu. Essa música, velho. Ela é muito boa. Joga Picross escutando essa música é muito mais emocionante. É inspirador, né? Você fica mais inspirado pro passar do puzzle. Caralho, o Bane entrou. É bom sim, velho. É bom sim, velho. Qual é o jogo? Celeste. Ah, Celeste. For you. For you. For you. Vou dar OK, tá? Fecha. Pode dar, pode dar, pode dar. Parece a musica de Celeste. 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 A musica de Celeste. Não, eu peguei a foda errada. O que fase tinha voltado? Esqueci agora. Não, não peguei Baby Park ainda. Mas eu vou perder. Não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Você entra na sala pra fazer isso, né? É. Pegar Baby Park, eu acho que ele merece Bane. Que? Esse velho. Ah, o Fefus não, velho. Parecia careca. Parecia careca. Uau. Que que é esse velho? Eu só... Eu só fico careca. Pô, dá pra ver o cabelo claramente aqui, velho. Isso parece muito careca. Nossa. Não, mano. Não, tem uma foto. Tem uma diferença clara de um amarelinho pro branco ali. Aí alguém alimentou meu tiranitar, velho. Eu fico careca. Eu fico careca. Eu fico na coroa aí. É isso. Ah, de longe aqui a gente tem o Gujal parece careca pra caralho. Ah, Luna, lembra que eu tinha te falado que eu já ouviu o tema de Moral Ben alguma vez? Sim. O Zero, o Zero, sempre coloca essa música no fim dos meus. Deixa eu falar Michael Jackson. Tem tudo, tem tudo. O Michael Jackson foi o que você falou na Moral Ben. Sim, sim. É as duas. É thriller a música. Ah, eu tô gostando de jogar com... Lude com aceleração máxima. Eu só acho que Celeste é um jogo muito feio, só isso. Mas é um bom jogo. Eu acho feio. Eu acho feio. Ah, nossa. Ah, nossa. O que que eu acho que tá dizendo? Ué, tem que gostar agora, é isso? Não, o jogo é bom, mas ele é feio. Porra, Ben. Proibido, proibido falar mal da arte. Eu acho feio. Parece o Towerfall de novo, se o Towerfall não era bonito já. Só porque o estúdio é brasileiro a galera fica... O estúdio é brasileiro? Não é global, tipo? Eu acho que... Eu acho que fez a arte do jogo. Ah, tá, o artista. Por isso que é ruim. Mas tem o... O Sonic Mania tem um artista brasileiro também, foi a maior boa arte do jogo. Então, é... Não é o compositor? É Pixar Sky? Não, o compositor é português. Ai, ui, ui. Português? Um dos artistas do jogo que fez algumas fases é o... Tal de Lucas, Midian, não sei o que. Ah, não. Eu sigo ele no turno. Nossa, mano, é muito bom como essa música passa por, tipo, todas as... Todas as outras músicas do jogo. Sim. É excelente. Essa fase é muito boa. Mostre uma fase final. Ó o spoiler aí. Tem fase final no jogo. É o jogo acabo. Qual o spoiler? Fase é ótimo. Flappy Bird. Caramba, eu tava em primeiro. Alguém me encostou com uma estrela e... Quinto. Atira! Atira! Você sabe o que você quer! Não! Não! Um areia tá comendo em mim ainda. Mano, eu adoro jogar o casco azul, mas eu nunca vejo vocês se funderem. Ah, eu te odeio. Olha pro mapa. Eu te odeio. Calma, cara. Graças ao seu casco, eu só não perdi pra você. Eu me fudi por causa do casco também, olha que eu nem tava em primeiro. Com licença, senhores, mas quando vai ter jogo bom? Já tá tendo. Tem que terminar campeonato. Que campeonato? É, tu pode sair antes, mas... É. Pode sair antes, mas vai ser feio. Olha a foto do bolo de esplonho. Eles mandam. Luiz vai sair depois dessa? Vou. Acho que eu sairei também. Mas faz essa sai de quatro corridas. Só porque eu cheguei. Ah, velho. Acabou de chegar, vocês vão sair. Eu já tô jogando o mesmo jogo há cinco anos. Que jogo é bom, mano? É... Esse ano fazem seis, na verdade, eu acho. Enjou as pistas, velho. Não, mentira. Não, é quatro, é quatro. É quatro, é quatro. É quatro. Então faz cinco. Tem um personagem. Tem muito especialista youtuber aí falando que... Esse jogo, ele é muito simplório porque as pistas não tem muitos atalhos. Alguém confere isso? Tem muito youtuber também falando que a terra é plana, né? Então... Tem um monte de chatalho, Fecha. Tem um monte de chatalho, Fecha. O único youtuber que tu pode acreditar, você avisar o Mark Brown. Ok. Eu comecei a assistir o vídeo dele, só que eu não consegui terminar. Eu gostei do vídeo. Eu gostei do vídeo, achei que ele tinha um bom ponto, é? Eu concordo, mas tipo... É que na verdade eu não vi como ele termina. Mas ele tava encaminhando um vídeo pra dizer que tipo... Você pode ter... Upgrades que não são... Tipo, as coisas que você libera pra comprar em Enter the Grander, por exemplo. É, ele tem uns exemplos bons depois. Ele começa a dar uns exemplos bons. O Huguleggs é um exemplo ruim. Eu sei que gostou desse jogo. Ele é bom, mas o exemplo que deu é ruim mesmo. Você não consegue fazer nada nisso do jogo, você tem que ficar grindando ao nível. Mas ele é bom mesmo. Caralho! Ele é engraçado porque cada PC reset você tem um herdeiro novo da família e cada um tem uma doença diferente que altera o gameplay. O que? Caralho! Tem um cara que tem problema nos olhos e a tela fica meio embaçada de enxergar e por aí vai. Nossa, que da hora. Acho que tem gigantismo, nanismo, aí o personagem é maior, menor. Tem o quê? Gigantismo, nanismo. Uhu! É isso. Ah não, tem o Goku no jogo. Ah não. Tu viu Dragon Ball só? Falou o que ia ver. Não vi. Filme? Do Prolly? Cara, eu não quero pagar pra ver Dragon Ball, sei que vai ser mais medíocre. Ah cara, depois de ter visto do Bills e do Freeza, nem se me pagassem vocês iriam. É um gato roxo. É. Ele é maneiro. Ah não. Ah não, pegaram o meu... Ah não. Bane, Bane, foi o Bane. Vai ser extremamente doloroso. Ah, diga isso aí, ó. E o Meryl adotou o Descartes. Ele foi nascido mesmo. Ahn... Fiquei ótimo. Caralho, eu consegui ganhar de alguém. Ah, você pensou que Dragon Ball é sua alínea. Acho que foi bom que não deu perder de nada, que nem um filme. Cara, o que que você falou, Luiz? Eu consegui ganhar de alguém. Mas aqui você apareceu em último. Que? Não. Aquele ficou em penúltimo. Nessa corrida eu fiquei em penúltimo. Fiquei em último porque... Não sei porque trocou uns pontinhos ali e aí eu fiquei em último. É porque overall você foi pior. Ah, ele saiu. Overall parece que seu Pokémon pode enfrentar os melhores. Olha, eu posso jogar esse jogo. É a melhor pá da música. Ah, tem que baixar se foder. Não, tem um Mi ali que parece ser o Madruga, velho. Tô muito curioso pra saber quem é. Quem é esse Mi que tu botou? Mi que parece ser o Madruga. Little Mac? O que? A Little Mac. É o Red. Little Red. Little Red. Little Mac depois da praia. Mas ele... Ele é... Mas... Não, cara. Little Mac eu já pônei. Deixa eu te perguntar mais por isso. Se eu trocar o cartão SD do Switch, eu perco algum jogo salve? Não, salve com a memória interna. Joga salve. Ah, tá. E agora que você tem assinatura, fica na nuvem também. Mesmo no Splatoon. Smash. Smash tem, eu acho bom. Como é que eu formato o SD? Deve ter uma opção lá, as opções. Eu nunca procurei. Por que você não faz isso? Formato no PC mesmo. Essa pergunta foi pra você. O que? O que você faria isso? Não, é porque eu tô com um SD de 120... Giga. E o outro que tá aqui dentro tá 32. Errou! Acho que você tem que botar no Switch pelo menos uma vez pra ele meio que fazer o cartão SD ficar nos formatos do Switch. E depois você pode copiar tudo de um pro outro, eu acho. No PC mesmo. Nossa, o SD tava fazendo um negócio do 3DS, né? Eu tava mexendo no SD. O SD não reconheci de jeito nenhum. Aí depois que eu me tocava... O SD só... O 3DS só aceita a faixa 32, velho. Que bó. Tô louco. Tô mato, né? 2019, o 3DS causa isso, né? O 3DS é um bobo muito primitivo, velho. Aí você falou que eu tava fazendo um negócio do 3DS e eu já ia perguntar, enterrando? O 3DS já saiu defasado na época que ele saiu, tipo, já era um hardware meio zoado até na época. O cara do 3D, que forçaram o 3D e o resto sofreu por causa disso. É bateria. Tinha que fazer um negócio do 3DS desde o começo. Nossa, ler o Mac nem... Pode ser mexer a cabeça. O 3D era ruim, encareceu o console, não pôde as outras peças mais fortes do gráfico e ainda deixou a bateria ficar mais rápido. Tudo que o Miyamoto queria fazer é você ver Pikmin sendo a tela. Tinha que pagar pra ver. Que no final acabou nem tendo Pikmin direito. Não, mas tem aquele curta dele que você podia comprar pra ver ou em 3D ou em AKB. É, você claramente podia ver em 3D. Se você quisesse ver os dois, você tinha que pagar dois. Nossa. Você tinha que ver um de cada vez, assim. Qual é o personagem? Qual é o personagem parecido com o seu Madruga que você tá falando? Ah, tá. É a minha moto? É a minha moto igualzinho. Ah, não. O que é o seu Madruga, mano? Não é o Fred Mercury. Não é o Fred Mercury? É. O que é o Fred Mercury? O que é o Fred Mercury? O que é o Fred Mercury? Tem a Lady Gaga? Não. O que é o Fred Mercury? Opa, que é a minha fase? Faz o mim daquele Tramer lá. Que estranho. Vick Gurge. Aquele youtuber Aquele youtuber de Fortnite lá. Eu tô muito triste. Vai deixar? Ai, bati de cara, perda. Como ele é? Eu já vi umas fardas dele no Twitter, mas esqueci. Coloca um M e um B na cara dele, pô. Não, é GMTK. Eu lembro que ele é bem magro e alto. Acho que eu lembro, acho. E ele é bem britânico. Tem que fazer altos meses de youtubers. Faz um do Felipe Neto. É, tem que ser com o cabelo... Vai ter que trocar o cabelo toda vez. Todo mês. Todo mês. Assim, já houve uma época que eu respeitei menos o Felipe Neto, mas de outubro pra cá... Ele tá no arco de redenção agora. É, pois é. Ah, eu tô vendo que ele tá fazendo uns negócios aí, mas nem tô ligado do que é direito. Ah, não. Tipo, ele tá meio falando coisas que não são babacas. E assim, tipo, apesar dos fãs que não tão gostando de ouvir o que ele tá falando, ele tá falando e não tá parando. É, tipo... Foi o que ele quer boba não, cara. Porra, macaco. Porra, macaco. Foi o Fred aí. Foi o Stalin ali que tacou. Foi tu que tacou, mas foi tu que tomou, Raul. Seu macaco. Não. Seu macaco. Essa roupa do Mega Man é tão legal. O... 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 O Pelano chegou pra mim e me chamou de macaco, velho. Fiquei, velho. Por que você me chama de macaco? Ué, na internet todo mundo chama você de macaco. E aí eu fiquei tipo, caralho. Isso aí é pesado. Isso aí é errado. Fala pra ele. Isso aí é errado. Não, aí eu falei, você sabe o que é macaco? Ele, não. Eu só acho uma palavra engraçada. Ah, putzai. Tipo... Eu entendo perfeitamente. Entendeu perfeitamente o sentimento do cara. Ai, ai, ai. Não. Bomba aérea, bomba aérea, bomba aérea. Ah, não. Caramba. P52, né? É um erro. Nós somos campeões, meu amigo. Passei esses otários ainda. Jogou contra ele. Vai se foder esse gol aqui. E we'll keep on fighting to the end. De repente ele virou... Eu já tava mó triste que eu tava perdendo. Ele ia falar, carai, cadê o Luiz? Tá tendo pra mim. Quem prata, quem prata. Pô, vocês perderam minha piada ótima. Porque eu sou Fred Mercury e eu tava cantando Year of the Champions. Vocês perderam. Não sei se vocês ouviram. Desculpa aí. É, eu não ouvi. Eu não falei nada. Agora que você falou, eu percebi. É verdade. Eu escutei, Thanos. Nossa, o dente dele ficou muito bom. Tô doente. O Sato vai continuar? É... Tá bom. Mas é que quer ir continuar na sala assim ou regional? Fica na sala, né? Sei lá. Então... Mais um pouquinho na sala, mas... Se eu ficar em último de novo, vamos pro regional. Tchum, 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 tchum... Tchum, tchum. Ô louco. Tchum. Não é por nada, não, mas... Cês são meio bizis... Daqui a pouco eu vou dar. Tá, bota aí pra conversar então. Cara, aqui nem dá pra jogar Pokémon Go. Por quê? Ainda bem. Não tem Pokestop. Ai, que triste. Eu botei 32 corridas, tá? Aí o que acontece? Eu botei 32 corridas Sério? Não Mas dá Toda semana mostra o tanto que eu andei na semana, né? Tipo, ando 50km por semana Aí eu vi o pokebola Aí tem que jogar fora Porque tá cheio Não, e aí eu capturo os pokémon que aparecem Mas tipo, eu não consigo fazer as quests Você tem gotcha? Não, não peguei ele não Não tem como usar aqui Qualidade Mostra Oh faz aça Jogo do ano Ele tá funcionando ainda Poxa Tá Muito bom É melhor que o plus Ah, não sei, não tinha o plus Que é dedinho ou pokebola, né? Que é a melhor coisa Eu acho melhor Porque ele pega o pokémon sozinho Ah, come on Cadê o Mario Galaxy no Switch? É muito bom fazer multitask Ele acha uns pokémon que nem existem também Não, mas o plus também é assim O plus também é assim Aham É, mas os dois funcionam da mesma forma só Só que um faz só sozinho O outro tem que tentar botar Pois é E o outro O Gotch é mais bonitinho É, eu não acho Não? O Gotch eu acho zoado Que o botão dele é touch, né? Então Direto Você desarruma a configuração Não Você tá mexendo no bolso Não Ah, eu não sabia disso não Não tem como travar? Não Quer dizer Isso quando você coloca ele no bolso, né? Se você usar de pulseira é de boa Filha da Oh, eu quase perdi o botão Passa não, passa não Aí eu tava esperando em casa Acho que na hora que eu tirei a chave ele caiu, né? Eu cheguei aqui e não achava jeito nenhum Aí eu fui ver e tava na escada Hum Cacete, eu não usava pegar moeda Eta porra É o terceiro e manda É o segundo, tá queimando de fogo pra trás Tem um Mi aqui ainda Como você pegou fogo e tá aqui ainda, mano? Eu não peguei fogo Ué? Tá aqui tudo na tua cara Você tacou muito perto de mim Muito Mano, que filha da puta Aqui eu acertei tudo Mano, eu não consigo Essa roupinha é muito maneira A única coisa que eu não gosto do bot É mais que o Go Plus também é assim Porque a Pokébola é Ele desconecta sozinho depois de um tempo Ah, é É assim também, meu Do outro Ok, né, velho Caralho, tem um nego que não para de tacar casca em mim, velho Eu tô tacando tudo Porra, mano Ou de hog Só na... só na... na BBD Uhuuu Uuuu Que é esse teu ganks como vó Ah Parece mesmo Parece mesmo Bom Eu tenho eu também ganho Lembra de... Usar fio dentro de ataques Não Pra não ficar que nem o Etc Floss Ok Não Floss Ok Ah, raio no ultimo turno também Tentei chegar em primeiro, tentei, tentei, tentei Ninguém parou o Sato a corrida toda Bandei, vem para o outro, se for me dar o desejo Ah, a gordura só foi forçada Ah, foi um pouco Desculpa, eu vou trocar logo de personagem Disse que eu pensei Pode trocar de mim, é Personagem parecida com o Seu Madruga Olha, o Elton entrou Vai indo para a direita, vai tudo para a direita Ah, desculpa Aí, ali, passou, 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 é o de preto Três para a direita É o mestre Miyagi-Jove Volta, volta Volta, volta É o de bigodinho Só três palavras Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Até eu tenho que forçar É, ótimo Luan forçando Stunk Melhor forço crente Você viu a Mera, hein? Cabo, Cabo da Ciolo retornará em Vingadores Ah Cabo da Ciolo retornará em Tropa de Elite 3 Eita Voltará em John Wick 3 Quanto sai de John Wick 3, afinal, alguém sabe a data? É, maio Maio Lá vai sair 17 de maio, mas eu não sei Vingadores não sai na minha um mês Sai depois, não sai? Sim Ah não, pode, pode Acho que sim É maio Esse aí, quero ver Os dois, na verdade Ui Olha só, você vai no cinema aí? Eu vou Eu quero ver como o treinado Eu vou treinar o seu dragão Você vai ver o que? Vamos treinar o seu dragão Ah, o terceiro filme É É legal Ah, acho que eu vou ver esse filme também, mas eu não vi os outros Tem que ver o segundo O primeiro é muito bom O primeiro é muito bom É, é tipo, é... É um filme com qualidade Pixar da DreamWorks É o filme menos DreamWorks da DreamWorks É, o segundo falam que é bom também, mas eu não vi ainda É, é muito bom São os dois muito, muito bons É É O primeiro, cara O primeiro tem umas consequências reais, assim, pras coisas Tipo, em Moana... Ah, ninguém vai saber Ninguém assistiu Moana Como assim? Eu assisti Moana Ok Sabe como Moana tem... Lá pro final tem uma coisa que é tipo... Talvez você não lembre, mas é... Moana? É tipo... Ah, nossa... Eu fiz uma coisa que tem uma consequência Ah, não, peraí... Na verdade é tudo brincadeira e tá tudo de volta ao normal E eu não gosto muito disso É desse... Como o treinamento dragão não tem isso Ah, vai ser flutter que vai ser... Muito bem com ele Você tá muito na frente, Gugel, para... Não precisa reclamar, não Ah, ah... Filho da puta que roubou meu casco vermelho Não, 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 não... Opa, ele pipocou, ele pipocou, ele pipocou, ele pipocou... Tá rolando ainda, se quiser... É mesmo a ponta da arma pra ele, assim... Não confio em ninguém, nem mesmo em si mesmo Caraca, ele quase pipocou ali no final Quase, passei... É o... É ele? O Void? Acho que é Não, 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 não É ele e o... O personagem É, é É esse aqui? Quem? Ah, então é o... É o Brian do... Do Velocos Furiosos, pô Não, caralho O do Bigodinho O Miyake, né? Volta, volta o... Dois Não, não, não... Ah, Drogry Quando a gente fala, é esse Tipo, você já tá muito na frente É, pois é Vai indo devagar que a gente vai ver o nome É o lado... É o que tá do lado direito da Nick É, é Tá do lado direito da Nick Ah, poxa, que triste O lag aí Eu tô na... Na pelo Swift agora Eu caí a mi da Nick Você tem o mi da Nick Eu tenho o mi da Nick, sim A Nick é ótima A Nick é aquela que foi presa por pedofilia? Foi essa mesmo É, exatamente A Nick foi presa por pedofilia Não é quem mandava as cartas pra ela, não era? É Não é a que escrevia? Ela que escrevia Manda uma foto aí do seu... Do seu pau do pintinho Que pintinho Ah, mano, eu sempre bato nessa parte Eu tenho que parar de pegar essa foto Não, o Void não tá progando E aí, Void, tudo bem? Como tá você tá? Como tá seu coração? Tá bem? Tem fogo que pirem a planta, Void? A pessoa não tá, mas estou no meu bom Ah, deixa eu pegar uma moeda Ah, filha da puta Oi Caraca, eu não lembro a mesma coisa que estão as moedas em nenhum cenário Você viu quanto que eu joui Mas você não tinha no Wii, eu acho que a gente deu dinheiro É, sim Pode, pode Eu não lembro a do dia que tem moeda, mas Acho que perto de gente ter pego o Splatoon Não, ele fez a escolha certa Não fez não Então Mario Kart é melhor Não fez não Eu falei que Splatoon é ruim Eu falei que ninguém ganhou Splatoon mais, calma Eu gostaria de jogar com a galera Splatoon Isso também mostra como o gosto é horrível Eu tenho muita saudade do tempo que eu jogava Que a gente jogava Splatoon de 8 pessoas lá Sim, mano, sim Eu sempre falo pra você fazer os privates Eu agitar os caras do Twitter Mas nunca faz Os caras do Twitter dele botam agora foda Mas é difícil, tipo, chegar lá Falar, ô, bora jogar Splatoon E o povo vai entrar mesmo Eles ouvem Eles entraram, não foi? Ah É A gente não vai ver se fez isso, então acho que isso não vai dar certo Acho que só dá pra 8, Mario Kart dá pra 12 Uau, hein, cara Mas assim, a gente tá com 12 pessoas aqui É Tá, pô É, então vai esconder Caralho Desculpa, desculpa Desculpa, eu vou erudir Caralho, cara, eu vou erudir Eu sim Que lindo, cara, que lindo Personagem de Smash, boraaa Personagem de Smash Vocês falam na empresa dos bots, velho O bot também é a gente Fit É Acredito Caralho, eu tô em primeiro Claro, você ganhou a Cloudtop Eu vou sair pra comer aqui Beijo grande pra vocês Tchau, tchau Um beijo Tchau, isso aqui Uma da manhã O Luiz tá atrás da gente Tá Que? Tá bom O Luiz tá tipo no passado Não sei, olha pra trás aí Que merda Não, eu tô no passado Do lado Você vai dormir alguma coisa? Atrapalha muito É, dez e meia Que horas são aí, Luiz? Dez e meia Vai ser feriado aqui Aí tipo, vai encher amanhã Ver se eu trabalho pra caralho Do lado da Escaju Ah, porra É o Stallone Deu hambúrguer Deu hambúrguer Deu hambúrguer O que que se perguntou? Feriado de que? Feriado do Machine King Feriado do Machine King Oh não Ah não, Fef 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 Você caiu na sua Quase Assim, quase na minha visão Quase, quase tão ruim quanto Eu tô bom Quieto, fazer boa Vai fazer boa Vai fazer boa Vai fazer boa Toy Story é mó legal Kingdom Hearts aí Não, Toy Story Então, mano Não, não Kingdom Hearts não Mesma coisa Você vai perder essa parte da história? Oh não É que ele não jogou aquele jogo mobile Com essa parte da história Que é indispensável pro canon da série É, mas esse só tem pro Windows Phone Mas onde a demo se encaixa no canon? Windows Phone no OS e SEPS também Prova que vai sair semana que vem, né? Esse jogo aí Vai? Acho que sim Tá no mesmo dia do Resident Evil, eu acho Nossa, que absurdo São dois jogos diferentes, não vai roubar público de ninguém, não É, mas são grandes lançamentos É, mas são grandes lançamentos, eu acho que... É, isso é verdade Porra Podia ter combinado Ainda Ah, fila porra Um é remake, o outro é um jogo que a galera tá esperando 10 anos já Mas um é um JRPG, o outro é um jogo de uma franquia popular, sei lá Mas pra quem não há de popular também É um JRPG mesmo? É, ele é mais ação, né? Mas ele ainda tem umas coisas de JRPG lá Eu nunca joguei um, Gurja Você nunca jogou nenhum? Eu joguei um Não, não, ninguém disse nada disso Literalmente Oh Mafia, bora, bora, bora É, assim que o Vini entra no Smash Vini ouve o Mafia Ah, fila da... Vini, você está indo para a batalha Ah, não Shit Ai, ele é de cara um bagulho Caralho Cacete Pode ser também a... Matar um chafalho de memória Vou pegar Mario Kart Mario Kart Marca Kart Isso aí Não Tô saindo aqui Marca do Mafia Beijo Marca Kart, você vai ser da hora Beijo Tenho um bom Canadá aí, você Não, pera, não é que Canadá que você está É Londres É... É Noruega Azul Falou? Falou? Falou 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 Dá pra rolar, cara Marca Dá mesmo? Bora Mafia Pera que você não esteja me contando, né? Senão alguém vai se decepcionar Carai, velho Tem que mais ajustar os Mafia e agora você não quer mais, velho Falei que eu tô com sono já, mano Vou jogar joguinho que tem que pensar Céu Céu Eu não tô muito a ver jogar mágico agora, não Quando você tá também, né? Cara que eu também tomei Ó, o Void entrou na sala Tomei os... Então o Void vai me substituir aí Tchau Pode começar? Pô, essa camisa do Banco do Brasil aí é oficial do stream, né, velho? Você sempre tá com essa camisa É, patrocinador adericinado Minhas rapas de pijama, pô É conf A culpa não é minha Banco do Brasil é bom, é culpa sua Falou o cara que tá sempre com o mesmo cavaco, né? A culpa não é minha se... Quem que tá com o mesmo casaco? Eu? Eu não faço isso A culpa não é minha se... 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 Abrir uma conta do Banco do Brasil É a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro Literalmente... Não! Ah, ok Mano, esse mito já me assustou Ah, é o Stallone aqui Eu não troquei? Ah, eu troquei sim Quase de botar a Baby Park, pelo amor de Deus Droga Que perigo Que perigo O cara não tem nem bandeira o país do Void Caramba 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 South Africa Aquele... Como que eram nas Olimpíadas os refugiados Ah, sim Ah, sim Oh, não O que era? No... Olimpíada foi tão real Não, no Kim já tem outro 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 Olimpíada já Redi... Ah, isso é um hit mano Os caras odeiam a mafia agora A mafia é muito boa Nunca gostei Ah, depois que você tomou aquele pau mesmo... Do Heroes Shade né? É O cara é tipo One-Hit-Wonder né? A única coisa que ele fez Na vida foi isso Aí tá lá, uau, nossa Fui humilhado É Tem que lembrar né A única coisa que eu com gel Eu acho que marca é Smash É que Smash Literalmente tá jogando agora a pouco Tem Overwatch É, Overwatch que eu já odeio Inclusive esqueci de Desinstalar 900 horas de jogo, odeio Eu não odeio Overwatch, queria jogar com você Ainda é uma bosta Você faz tempo que eu não jogo também Eu gostei de jogar Eu tava jogando esses dias, eu gosto também Eu não É verdade Tava pegando as coisas da Ana e acabei jogando umas partidas da Magic Mais um evento do Magic né? Mas eu tô Esse é novo, é o novo chinês Esse é o ano do... Porco Não, os eventos tão bem Tão bem qualquer coisa mesmo Cachorro, dragão e... Agora qual é o desse ano? Macaco? Esse ano acho que é porco Esse ano é porco, eu falei E aí Calma, eu tô escutando Mas qual que é o desse ano? É... Eu acho que não é dragão Não Vocês vão se puder vão Tomo vocês Não, não 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 Ok, já terminou Só tem a... Yes Batei na parede no final Batei na parede no final Tem... Acho que só saiu do Reaper até agora No trailer aparece um highlight intro Soldado girando aqui Adoro esse tamborzinho Eu nunca jogo com o personagem Eu nunca jogo com o personagem lá O Lua, você não gosta mais do Pomp e do Overwatch não? Do quê? O Pomp e do Overwatch Eu costumo jogar só Em MD10 Mas na conta de Muff eu posso... Eu jogaria O Lua, a gente tem que fazer MD10 É verdade, tem que terminar Eu nem comecei Eu fiz duas partidas só Perdi as duas Nossa, Pomp nunca mais jogo Nunca mais jogaria Do Overwatch Deve ter mudado tanta coisa Que eu ia tomar uma pau Ah, sei lá Mudou umas coisas, mas... Tô falando aqui em local, né? Ah, local A galera fica no negócio de GOATs agora aí Estratégia nova É, 3 tank e 3 suporte É, um deles tem que ser Brigitte Isso tá certo? Isso tá certo? Eu não sei se agora ainda é viável Que a Brigitte foi nerfada Mas era isso Caralho, deve ser muito chato O meu time tentou fazer isso no comp que eu joguei E não deu muito certo não Então depende do time, eu acho É, depende É porque o pessoal fica tentando Depende da habilidade É que o pessoal fica tentando Copiar a estratégia dos profissionais Só que a profissional São 4 velocidades É, outro nível Não quer dizer que vai funcionar com o nível que a gente joga O pessoal fica achando que só Tivesse que fazer o que o profissional faz Que já vai nascer É Se você realmente fizer o que o profissional faz Acho que vai Mas a gente joga que nem eles? Esse é o ponto Complicado A gente joga o profissional No nível profissional Ah não, não, não Ah, ok O profissional joga o personagem no nível máximo E o jogador casal não faz isso A gente não faz isso O pessoal acaba levando muito mais a sério O método de profissional que deveria ser Sim, sim O que é que não faz isso? Ae, vamos! Traveller? Octopath? Que dragão de Octopath aí? Que? Não. O que é o Traveller? Ah, não. É do vídeo do Potionceler Ah, sim, sim Potion Salar, estou indo para a batalha, e eu tenho a sua potência forte. Você não pode lidar com minhas potências, Traveller. Minhas potências são muito forte para você. Eles são muito forte para um espírito, não só para um homem. Potion Salar, escute-me. Estou indo para a batalha, e eu preciso a sua potência forte. Você não pode lidar com minhas potências, Traveller. O Bruno tem o costume de aparecer nos horários estranhos. Meu primo que mora comigo resetou o X-Box dele, está rebaixando até a alma dele. Está baixando o Fortnite, aí complica. Está melhorando, está melhorando. Quando vai acontecer aquele Mafia? Nunca. Não vai. Stop trying to make... Como é o nome dele? Stop trying to make Mafia ever happen. É, não sei. Mas você ainda tem mais interesse em jogar Mafia, não? No momento não, agora não. Não nesse momento, é. Eu tenho, mas... Não dá para jogar de dois, né? Mafia X1. 1v1 me, bro. O que é que é esse mito pequenininho? Mas tipo, não literalmente agora, mas... É o Potion Salar. Acho. De vez em quando, o pessoal todo... Está para rolar a barca agora. A Fev para de fazer isso. Ele está ficando menor. Tipo, você literalmente gosta dessa fase, ou você gosta de ver a gente sofrer? Eu acho que ele gosta da fase mesmo. Ué. Deixa eu fazer uma pergunta importante. O que que caracteriza Mario Kart? É uma corrida completamente normal... Isso aqui não é Interlagos. Isso aqui existe. É. Tipo, sem elemento caótico? Ou você gosta de ficar ferrando... Tá, mas essa fase o balanceamento dela é caótico demais. Eu gosto de me divertir. Adivinha que não acontece nessa fase. Essa fase ela vai para o balanceamento de caótico demais. O equilíbrio é perdido. Ah, tá bom. O Mario Kart é caótico, mas não pode ser... Ele é caótico, mas ele não é caótico nesse nível. Ele não perdeu essa fase. O todo se... É, Baby Park. Ué, Baby Park? Eu tinha boa fase, pô. Que? Ah, você coloca a fase zoada no Smash, eu não conto. Até aí tu vinha o Cebolão também, eu digo. É, pois é. E o Cebolão? É um rado antes do Smash. Seu Cebolão. Ah, deu a outra, não é a fase? É. Ai, meu Deus. É o cara em queijão? É, o Seu Cebolão. Não, não. Não, não. O melhor topo de raça é o de um... O de um... O de um... Só que o cara... É, ele pode perder e morrer. Ele morrer. Ele não morrer. Poxa, um céu! Mas um ano vai para ir a morrer, né? É. Mas então, a partir do dia, a criança morreu. Passou... Caralho! Estes games. É, isso aí. É. 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 Boa noite, Void. Eu saí primeiro. Ninguém me passou. Eu terminei primeiro. Realmente. Essa fase aí... Quebrando paradigmas do caos. Caralho! Poxa, mas a culpa não é minha que vocês não conseguiram chegar em primeiro. A fase... Eu consegui. É. Essa fase foi um pouco acelerável porque só tinha 4 pessoas. Eu não sabia que só tinha 4 pessoas. Tá, tu não viu a tela anterior. Não. Essa fase é mais divertida quando eu tenho tipo, sei lá, 12. Essa fase não é divertida. É mais divertida quando ela é tipo, music park. Quando ela não cai. Caralho! Caralho! O cara pega Dolphin Shows e quer discutir com Baby. Dolphin Shows é melhor que Baby. Cara, Dolphin Shows é melhor que Baby. Primeiro que o Dolphin Shows tem uma música melhor. E segundo que ela, pelo menos, ela não é caótica. Eu acho que ela não gostava de Baby. Não. Enquilinho! Eu estou enquilinho. Tem enquilinho no jogo, ok? Mas eu tenho o enquilinho com o capacete do Mega Man, né? Olá! É eu, Enquilinho! Dois 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 Splator Ai não Não acredito Melhor Eu não sei onde é esse ataque Mas fica aí Já apareceu Ah não Pegasse o atalho mas não devia Consegui Não sei se é literalmente o atalho mais fácil de pegar do jogo Eu sei mas não sei o que eu costumei a pegar Eu tenho medo Primeiro atalho da Wario Wario Mountain Mount Wario Mount Wario Wario Lade Wario World Wario Wario Mountain Vai escalar a montanha Vini Finds a way to sneak Wario 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 Ficou errado na fase, calma Evolução Cant global what Essa bạn pandemia Action Gamj Abis N Можно Em Hutta Na Hent Osh Vumi Booyah Vumiah Vumiah Que estranha música Pelo rosto Pelo rosto Pelo rosto Pelo rosto Lembre de ficar no fundo Pelo rosto É o inquisário Pelo rosto Tem que acertar essa bomba Se acertar essa bomba eu ganho o jogo Vai lá Que lindo Caraca Eu vi isso Salvar esse vídeo aqui Isso foi lindo Guarda isso Eu salvei o vídeo no switch O pior é que Eu não podia nem fazer nada Porque tipo Vamos tentar desviar da bomba Que ele vai jogar É tipo torcer pra errar Ah eu ganhei? Neto Não importa a bomba você ganhou Ah tudo bem Baby Park te ajudou O canal ainda reclamou Ok Já deu por hoje Você acha que vai querer jogar ainda? Ahn 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 É porque tipo Como tem menos pessoas Talvez não precisa necessariamente ser Mario Kart Pode ser outra coisa Humm Mafia Mafia de 3 É É É É realmente Smash é um jogo legal Smash é legal Ahn Não posso clipar Eu tô logado Smash é legal Eu tô jogando 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 Mano Esse Selecione montanhas ou colina Esse CDI do Mario e do Luigi usando o Nintendo Labo CDI? Aonde? É no Mario Kart 8 Tem uma CDI oficial do Mario e do Luigi usando coisinhas do Labo pra dirigir no Mario Kart 8 Ahn Sim E você não tem que ver É só você... Ah É verdade Esqueci que você não tem que ver Ah ok Ok Tem um menu aqui que é pra você encaixar as coisas do Labo e fazer a festa Maneiro Apósito eu tô perto, quer dizer, eu não tô perto, eu tô tentando zerar o zero Tem um Zelda de Nintendinho aí com os É difícil É difícil pra caralho Joga o Zelda 2, é mais legal que o primeiro Hummm Eu tô começando a achar que talvez o Lula tenha razão Eu acho o 2 mais divertido pelo menos Porque, nossa, esse primeiro Zelda ele começou muito nisso E o 2 você consegue pegar as coisas sem guia porque tem dicas dos moradores da cidade? É, ai é a minha rua Mola.. de Cona Não, esse ai não dai nada A Mãe vai trocar as coisas do Animal Crossing Eu tô想ando o Animal Crossing Tee-te-te-te-te-da Taa-te-te-te-te-te-te-te-pe-te-te-te Vocês viram aquele negócio da mulher de 87 anos que tem 3.500 horas de Animal Crossing? Puta verdade Era fake eu acho Sato Eu acho que era fake Sato Aparentemente não Quantos dias você demorou pra zerar um World of Life? Ah, uns, dois, três, por aí. Jesus Christ! Esse mundo é muito grande! Quando eu pensei que eu tava perto de acabar, na verdade eu descobri que eu só tô na metade dele. É, pois é. Ele é bem grande. É imenso. Eu demorei mais de 18 horas pra zerar tudo. É, não se preocupe, eu já coloquei isso. Tá, obrigado. 18 horas. Que dia que vai sair? Ah, por aí. Dezoito a vinte horas. Foi por cento, acho que você zerou. Foi cem por cento. Porra! Mano, tem muito fácil abusar do moda. É só você botar um Spirit roubado e ficar spamando o Sidesmash. O problema são os lendários, as vezes, que fode. É, tem uns, tem uns negócios lá pra comer. É não, gente. Ah wotam! Meus organisation. Meu Deus do céu, né? Que imagem? Vou mandar aqui. Ai meu Deus. Quanto cachorro hoje? Bom, deixa eu parar aqui a stream Obrigado a todos que ficaram Um beijo no coração, tchau Depois, sei lá Beijo em outro lugar